Sei, e estou muito, muito, muito curiosa para falar sobre o assunto, é o projeto de texto também da Universidade da Beira Interior, porque há tecidos que, para além de tradicionais, há outros que são inteligentes, Mário Augusto. O que é que quer dizer, Paulo Ministro, se os vestirmos ficamos mais inteligentes, não é isso, pois não? Para já, muito bom dia, bom tarde. Dos tecidos inteligentes, é mais este exemplar que tem, este casaco congrega tradição, futuro e território, tradição porque na Universidade da Beira Interior e na União Covilhã, congregamos muito o esforço de renovar os benefícios, sobretudo o Borel, futuro porque tem micro antenas, tem antenas micro eletro, portanto é... Oh Paulo, não vou apanhar nem o chão. Não, senhor, não. Ah, pronto, é que quando falam em antenas, queres ver que eu vou ficar aqui. Fica-se incriminado, fica-se incriminado. Permite, por exemplo, numa região remota, quer captar energia, por exemplo, numa antena de telemóveis, ou vice-versa também, a partir da bateria... Oh Paulo, isto está a ser desenvolvido lá na Universidade. Na Universidade do Interior e no Instituto de Telecomunicações também. Mas vai estar à venda? Em princípio... Este dia é protótipo. Sim, é um protótipo. É protótipo. Mas um dia, é esse o objetivo, não é? A ideia é transformar isso em algo rentável. É que é agradável. É a minha colega Rita Salvada que está a trabalhar nisso, portanto, nas fibras e nos três, ligar também às ciências da saúde, às novas tecnologias, porque isto permite pessoas que estão afastadas, remotamente atrabalhadas, não é preciso ser tão quente como nesta altura do ano, mas um pequeno lenço está-se a deslocar no quinto. Ou seja, o tecido consegue, através de microfibras, chegar ao corpo, não é? E transmitir exatamente essas reações? Não é tanto assim. É mais ser um congelador de uma antena que permite com algum sensor. A antena está aqui, não é? Mas em termos de saúde, como é que funciona, então? Em termos de saúde, é mais no sentido que, por exemplo, pode ter aqui um sensor que transmita à antena, os sinais ou os recebe. Portanto, basicamente, então, trabalho. Por exemplo, a minha colega Rita Salvada... Sabe quem é que eu parece hoje? Por isso. O Capitão Kirk. O caminho das estrelas. Quase. Aliás, eu acho incrível, porque o tom até do tecido é muito parecido com o que eles usam na... Inspiraram-se inspiraram-se. Mas isto é ótimo, é um ótimo projeto até para pessoas que vivem isoladas, como acontece aqui, não é? Quero capturar a energia para depois emitir, ter um sensor, algo que esteja num pulso para medir os seus dados. Ao Paulo. Isto aqui é de um colega meu, que é o Elidio Correia, do Centro de Investigação das Ciências da Saúde. Ele é o...